E um outro assunto que o Major Messias falou também à nossa reportagem é a respeito da utilização de fone de ouvido quando está dirigindo e também a questão da utilização de celulares ali no interior do veículo. Muitas pessoas aqui, principalmente na cidade de Porá, têm essa mania de estar dirigindo e estar ali com o celular no ouvido. Isso é uma medida que não se deve ser tomada, pois é crime, certo? E o Major fala então à nossa reportagem a respeito desse assunto. O importante ressaltar é que se trata de uma infração de trânsito. Você está dirigindo o veículo com fone de ouvido, com fone conectado no ouvido ou falando ao celular. Está previsto no artigo 252 do inciso VI do Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei nº 9.597. Cabendo a autuação, sendo lavrado uma multa, porque é uma infração média, não cabe a atenção do veículo, mas cabe a autuação do condutor do veículo. E a gente sabe que a pessoa, quando está falando ao celular ou com fone de ouvido conectado, de fato, ele perde um pouco aquela atenção. A atenção que teria que estar direcionada totalmente ao trânsito, ele perde. Porque ele pode muito bem estar falando e imaginando, pensando no que, de fato, ele esteja concentrado durante aquela ligação telefônica. Então, na verdade, a Polícia Militar também, além de ser uma polícia que trabalha 24 horas à disposição da sociedade, no combate à criminalidade, também é um agente de trânsito previsto no artigo 23 do Código de Trânsito Brasileiro. E a Polícia Militar, sendo um agente de trânsito, compete a ela também, está fiscalizando as normas de trânsito para o seu fiel cumprimento. Então, a Polícia Militar, quando se constatar, algum condutor conduzindo esse veículo, falando no celular, com fone de ouvido conectado ao ouvido, de fato, aí será lavrado o respectivo autoinflação e esse condutor será abordado e terá aí uma autuação, que é a notificação ali, da multa que cabe ali no artigo 252, inciso V do Código de Trânsito Brasileiro. Mas, Jorge, nesse período agora, ainda esse ano, pretende-se fazer alguma campanha orientativa a essas pessoas, a esses condutores aqui na cidade de Porá? Na verdade, Celso, nós já fizemos vários trabalhos educativos aqui. A Polícia Militar não pretende, não é que não pretende, ela não tem ainda nenhum planejamento para orientar, porque o Código de Trânsito Brasileiro, ela é uma lei de 9.503 e que foi publicada, entrou em vigor em 1997, então já tem vários anos. Então, nenhuma pessoa pode deixar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, todos sabem que dirigir veículo com fone de ouvido conectado ao celular é infração de trânsito. Muitas vezes aí, a Polícia Militar, às vezes, com relação à escassez de efetivo, não tem conseguido combater todas as infrações de trânsito que são cometidas aqui na nossa área operacional do 2º Batalhão. Mas, na medida do possível, nós estaremos. Esse trabalho que a imprensa está fazendo de divulgação é bastante importante, porque a sociedade, ela tomará conhecimento que se trata de uma infração de trânsito e que a penalidade é média, com cinco pontos, e compete também a autuação. Ou seja, será lavrado uma notificação e esse indivíduo será multado. Então, é importante essas informações, não só essas também, mas nós temos também várias pessoas aí conduzindo veículos em alta velocidade, principalmente com outros cristas. acidentes de trânsito, a média, quando há um tempo atrás eu fiz o levantamento, era de dois, três por dia. Nós tivemos vários acidentes de trânsito aí com vidas ceifadas. Então, nós temos que tomar esse cuidado, as pessoas têm que se conscientizar que o trânsito a gente não pode brincar. O trânsito é coisa séria e nós temos que ter o maior cuidado aí quando estivermos aí conduzindo e dirigindo nossos veículos. Muito obrigado, senhor. Nós estamos à disposição, senhor. Quando precisar, qualquer informação, qualquer dúvida, a sociedade pode fazer contato com a imprensa, que por isso que estamos aí à disposição, multifatorios.